Eita menino, bom dia, 10h47 aqui da manhã, aqui diretamente do Rancho Velho Oeste Olha que maravilha, olha A caixa d'água submersa, cheia d'água Meu amigo, quando der os queiro, manda, manda pra todo mundo e manda muito Aqui, olha, as plantas todas alegres, um pezinho de algodão As bananeiras alegres Achei que tá vindo, plantei feijão, plantei fava Olha aqui, olha, que maravilha E o céu preparado pra mais chuva, graças a Deus, se Deus quiser Plantei fava, plantei feijão Olha que pé de abóbora, de girimundo caboclo mais lindo que esse aqui, olha Girimundozinho de caboclo, coisa linda aqui, olha Um abraço a vocês aí dessa plataforma Já vai começar o Serrano da Sota daqui a pouco E dizer que minha parte já é monetizada agora Pra quem puder ajudar aí, lagando o dedo na estrela Cada estrela é R$1,29 Ajuda a nos fazer conteúdo E meu ponto de apoio é aqui no Rancho Velho Oeste Aqui O rancho do meu cunhado Minha terrinha não tem casa não Só que meu cunhado fez uma casinha ali E nós, todo domingo nós estamos aqui Quer dizer, todo domingo eu estou aqui Mas está quase todo dia aqui no Rancho Velho Oeste Pronto Enquanto começar a nascer agora as favas Nós vamos fazer um vídeo Mostrando e fazer a estrutura pra ela subir Que vocês sabem, a fava ela sobe Pede cerca Tem que botar uma estacazinha pra ela subir E aqui é assim, desse jeito Tudo molhadinho Não precisamos de molhar mais hoje O pé de acerola está com a mais linda do mundo Daqui a pouco vai florar Pois é Os animais estão alegres Feliz Os pássaros Peça de laranja aqui Estava sofridinho Agora está bom Depois vamos Nos ajudar Lagando o dedo Nas estrelas E apoia a nossa página Muito obrigado por todos Que fizeram isso Seja membro Ajude-nos Valeu gente Muito obrigado aí Pela atenção Valeu Até o próximo vídeo E segue nós no Youtube também Hinaldo Soares Facebook Hinaldo Soares Kawai Hinaldo Soares Só o Instagram que é o contrário Hinaldo Soares Um abraço